A polícia civil prendeu um criminoso conhecido como Vasco, apontado como um dos maiores traficantes de drogas de campos. Ele estava escondido no Espírito Santo. Os agentes realizaram a prisão em Vila Velha, na Grande Vitória. Eles contaram com o apoio de equipes capixabas. Para não levantar suspeitas, o foragido vivia em endereços de luxo. Ele foi surpreendido passeando com a mulher na região da Praia de Itapuã. Rafael Ribeiro Nogueiro, Vasco, de 29 anos, não resistiu à ação. Há dois meses, eram realizadas investigações sobre a atuação de uma facção criminosa do Rio de Janeiro em Campos. Com levantamentos de inteligência, foi interceptado na BR-101, no início deste mês de julho, um carregamento de 30 quilos de pasta base de cocaína. A carga estava no fundo falso de uma van que vinha de São Paulo. No dia seguinte, com a descoberta de uma refinaria do tráfico, mais 100 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos, além de balanças e cadernos de anotações. Vasco era foragido do Complexo Penitenciário de Bangu, condenado a oito anos por tráfico de drogas. Ele teve o benefício da saída temporária no Dia das Mães de 2019 e nunca mais voltou. Sem dúvida, é um indivíduo de grande capilaridade do ponto de vista negocial para fornecimento de cargas, indivíduo dotado realmente de um poderio econômico capaz de garantir o abastecimento de drogas em diferentes pontos do país, inclusive. A Polícia Civil também levantou provas que o esquema criminoso possui ramificações internacionais na América do Sul. Toda a ação nas últimas semanas contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar. O mandado de busca e apreensão ainda foi cumprido no endereço, que era ocupado pelo preso no Espírito Santo. Um mapeamento revela que cada integrante tinha uma função definida nas rotas, garantindo que os carregamentos chegassem à cidade, sem despertar a atenção da fiscalização. Pelo menos um estrangeiro segue procurado pelos agentes. O prejuízo para os criminosos já passa de 2 milhões de reais. Em virtude disso, ao longo desses dois meses, nós obtivemos êxito em mapear de forma cabal, não apenas os canais de entrada dessas cargas, mas também imóveis que seriam utilizados em nossa cidade, como as chamadas refinarias locais onde integrantes do narcotráfico realizam o preparo dessas cargas e, posteriormente, a distribuição. Durante as diligências, uma camionete avaliada em cerca de R$ 150 mil foi apreendida. Conduzido para a delegacia, o foragido preferiu manter o silêncio durante depoimento. Ele será novamente encaminhado ao sistema carcerário. E parece muito claro que, de fato, trata-se ele do principal fornecedor de entorpecentes na nossa cidade.